Olá, o dia 28 de abril é o dia nacional em memória das vítimas de acidente e doenças do trabalho. A data também foi escolhida pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho para o lançamento do programa Trabalho Seguro, criado em 2011 em parceria com diversas instituições públicas e privadas. O objetivo do programa é formular e executar projetos e ações nacionais voltados à prevenção de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da política nacional de segurança de saúde no trabalho. No Brasil, por ano, mais de 700 mil pessoas sofrem acidentes de trabalho. E para falar mais sobre esse assunto, nós temos como convidados aqui no estúdio os gestores do programa Trabalho Seguro, no Ceará, o juiz do trabalho Carlos Alberto Trindade Rebonato e o desembargador Francisco José Gomes da Silva. Vamos acompanhar agora uma reportagem sobre o assunto. Diariamente, milhares de trabalhadores são vitimados pelo descumprimento a normas de saúde e segurança no trabalho em todo o país. A Previdência Social gasta cerca de R$ 71 bilhões por ano no Brasil com trabalhadores acidentados. A problemática é bem antiga no Brasil e no mundo. No dia 28 de abril de 1969, a explosão de uma mina nos Estados Unidos resultou na morte de 78 operários. A data hoje é lembrada em diferentes países como forma de questionar a saúde e a segurança dos trabalhadores. O Ceará só em 2014 contabilizou 70 acidentes de trabalho e, desse total, 23 resultaram na morte dos profissionais. O cenário é preocupante. É bom lembrar que não só foram 70 acidentes de trabalho no Ceará. Foram 70 que nós, do Ministério do Trabalho, analisamos. Mas, com certeza, foram muito mais acidentes de trabalho que aconteceram. Em todo o Estado, 26 agentes da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Ceará fiscalizam esta área de segurança. Na região metropolitana, há apenas três deles atuando. As fiscalizações acontecem de forma planejada. Nossa ação fiscal é basicamente planejada. Ou seja, nosso foco tem sido o planejamento das ações fiscais. Em cima de quais atividades? Daquelas atividades que mais têm acidentes de trabalho, principalmente os acidentes fatais. Então, assim, no nosso planejamento, que é feito anualmente, elaborado pela Superintendência, com base em algumas metas estabelecidas pelo Governo Federal, a gente escolhe algumas atividades econômicas para fiscalizar. Em que setores a gente observa com mais frequência esse problema? Pronto, nos acidentes graves e fatais, ainda é recordista a construção civil. Ainda é recordista, principalmente construção de prédios, de apartamentos e edifícios. Mas ainda temos obras também de infraestrutura elétrica, de telecomunicações, de água, de esgoto, que também tem recorde de acidentes. Em segundo lugar, nós temos um ramo que até nos surpreende, que é o ramo da criação de peixes e criação de camarão, chamado aquicultura. Isso aí também teve em segundo lugar, inclusive com acidentes fatais, no ano de 2014. Em terceiro lugar, nós temos a questão da indústria de calçados, que aqui no Ceará também é forte, tem desenvolvido fortes, é gerado muito emprego e tem um forte desenvolvimento dessas ações aqui no Ceará e foi o terceiro lugar em acidente de trabalho. Este coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil no Ceará confirma os altos índices de acidentes no setor e atribui grande parte do problema à carência de fiscalização nas obras, como também a negligência das empresas com relação à prevenção dos acidentes. A ganância por parte dos patrões é muito grande. Então eles querem que os trabalhadores trabalhem durante o dia, até tarde da noite, trabalhadores que viram à noite trabalhando. E até tem os EPIs, algumas até tem, mas treinamento deixa muito a desejar por parte das empresas. Elas não investem em treinamento para que o trabalhador saiba usar e ao mesmo tempo aquele equipamento sirva de fato para evitar os acidentes. Não adianta então oferecer os equipamentos de proteção, mas não capacitar para utilizar. Não adianta, é o que tem acontecido hoje. Como a gente viu na reportagem, são grandes os índices, os números de acidentes de trabalho, a questão do gasto da previdência com os acidentados. Acho que tudo isso deve ter motivado a criação desse programa nacional, que é o Programa Trabalho Seguro. Então eu queria que os senhores falassem um pouquinho sobre esse programa e o que ele tem feito para tentar reverter essa situação que é até antiga e recorrente, a questão dos acidentes de trabalho. O início desse programa foi resultado de uma reforma constitucional que trouxe para a justiça do trabalho a competência para analisar e julgar os acidentes do trabalho. Até a década passada, a competência para julgar acidentes de trabalho era da justiça comum. Como essa competência veio para a justiça do trabalho, os ministros do Supremo, do Tribunal Superior do Trabalho, ficaram assustados com a carnificina que chegou às nossas mãos. Um número elevadíssimo de processos com acidentes mortos e mutilados, com trabalhadores mortos e mutilados, que caíram no nosso colo. Por isso, em 2010 e 2011, junto no Tribunal Superior do Trabalho, os ministros, em especial um ministro, o ministro Dallazen, presidente da época, resolveu tirar os juízes do trabalho da nossa tradicional inércia, da nossa tradicional postura de apenas julgadores e nos convocou para a gente interar com a sociedade e para traçar planos, principalmente visando a prevenção ao acidente de trabalho. O resultado disso foi a criação do Getrim, que é um grupo interinstitucional de prevenção ao acidente de trabalho. Todos os estados têm um Getrim, todos os regionais têm um Getrim funcionando. E como parceiros, o nosso Getrim, no Ceará, nós temos 43 entidades, das mais diversas. Nós temos vários sindicatos que são ao nosso foco. Nós temos universidades, nós temos o governo do estado, prefeituras municipais, federações de agricultura, federação da indústria, SESI, SENAI. Todos somos parceiros e desenvolvemos atividades visando diminuir ou prevenir o acidente de trabalho. Doutor Franz, é de que forma esse programa realmente pode contribuir? O doutor Rebonato falou dessas ações, enfim, o tribunal tem buscado realmente contribuir de alguma forma e a expectativa é que dê realmente esses resultados? Já existe algum resultado palpável a partir dessas ações? O tribunal tem esse viés da junção dessas entidades através do Getrim, onde se discute, se tenta implementar ações com vista a diminuir o acidente de trabalho. Mas além do, diria que o viés principal é a capacitação dessas pessoas, a interação dessas pessoas, no sentido de que se evite o acidente. Para isso, o tribunal, junto com o Getrim, desenvolve várias ações, como seminários e ações concretas, no sentido de que se evite, ou seja, tem uma ação proativa no sentido de evitar o acidente de trabalho. Essas atividades são atividades informativas, de capacitação, elas envolvem que tipo de ações? Bom, as atividades do Getrim, elas têm várias matizes. Uma delas, ou a principal, é chegar ao trabalhador, principalmente através de suas entidades, os seus sindicatos. Ou seja, capacitar, orientar, insistir para que os trabalhadores se organizem em sindicatos e que esses sindicatos, quando forem reivindicar os direitos dos seus associados, além das questões econômicas, principalmente nos dissídios, também coloquem cláusulas visando a proteção à sua saúde e ao seu trabalho. Nós também trabalhamos junto à educação. O Estado do Ceará foi pioneiro no Brasil em conseguir, em convênio com o governo do Estado, nós conseguimos colocar em todas as escolas profissionalizantes de segundo grau a disciplina de prevenção ao acidente de trabalho. Nós estamos conseguindo discutir com as universidades, tanto na faculdade de Direito, quanto na faculdade de Medicina, nas faculdades de Engenharia, nas faculdades de Administração, que nos seus currículos coloquem disciplinas compatíveis com a formação humanística. Porque o engenheiro não pode simplesmente projetar uma obra sem levar em conta aquele trabalhador que trabalha essa obra. E por incrível que pareça, todas essas atividades de nível superior não contemplam a segurança do trabalhador. O Estado do Ceará foi pioneiro com o governo do Estado assinando um decreto exigindo que todas as empresas terceirizadas, quando contratam serviços junto ao governo, eles são obrigados a comprovar que aquele trabalhador tem que ter um curso, uma qualificação para dentro da sua atividade saber utilizar os equipamentos de segurança e também saber prever acidentes de trabalho. Esse convênio já foi assinado também com a Prefeitura de Fortaleza e algumas prefeituras do interior do Estado. Ok. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta em instantes com o programa Justiça e Trabalho. Voltamos com o programa Justiça e Trabalho. Hoje com o tema Acidente de Trabalho em alusão ao Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidente e Doenças do Trabalho. E aqui no estúdio estão o juiz do trabalho Carlos Alberto Trindade Rebonato e o desembargador Francisco José Gomes da Silva. Bem, com relação aos números, quais são as estatísticas que a gente tem hoje que embasam essa questão do acidente de trabalho? Bom, o acidente de trabalho hoje reconhecido pela ONU representa 4% do PIB mundial. Ou seja, como reflexo no Brasil, 4% do PIB nacional é gasto, é consumido com acidentes que poderiam ser evitados. Essa é a grandeza. No Brasil, dados de 2011, nós temos 800 mil acidentes por ano. Desses 800 mil acidentes por ano, a cada dia, 50 pessoas saem de suas casas, vão trabalhar e não retornam ao emprego. Ou falecem ou ficam inválidas permanentemente, 50 pessoas por dia. Morre de acidente de trabalho no Brasil, 3 mil pessoas por ano. Isso é o que vale dizer que a cada 20 dias cai um avião com trabalhadores. Ou a cada 3 dias cai outro avião com trabalhadores inválidos. Essa é a grandeza. Com um agravante. Menos de 50% dos trabalhadores são registrados. Hoje, no Brasil, temos aproximadamente 50 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Outros 70 a 80 milhões de trabalhadores não estão de carteira assinada e não estão nessa estatística. Os servidores públicos também não estão nessa estatística. E, principalmente, muito grave, os acidentes de trânsito, todos eles, ou na sua grande maioria, que são resultados de pessoas que estão trabalhando, que estão indo para o trabalho ou retornando para as suas casas, que são mais de 50 mortes por dia, também não estão nessas estatísticas. Como é que a gente pode caracterizar, então, para deixar claro, para as pessoas saberem, que o acidente de trabalho não é só no momento em que o trabalhador está exercendo sua atividade, mas também no trânsito para esse trabalho. O que configura, na verdade, o acidente de trabalho? O acidente de trabalho se dá tanto no deslocamento do trabalhador de casa para o trabalho, como do trabalho para casa. E, também, o acidente em si, quando ele está trabalhando. Também, quando o trabalhador adquire alguma doença tida como ocupacional, as famosas doenças do trabalho. Então, tudo isso configura o acidente de trabalho. Dentro dessas situações, a quem o trabalhador deve recorrer, a quem o trabalhador realmente deve buscar, ou a família, em situações de doença ou em situações de acidente? Geralmente, o trabalhador tem uma instrução sobre isso. O primeiro caminho é ele se socorrer com o seu empregador. Ele sofrendo um acidente de trabalho, o empregador é obrigado a lançar a CATE, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho. A partir desse momento, está configurado o acidente de trabalho. Mas muitos empregadores resistem ao lançar a CATE. Por quê? Porque, nas empresas, existe o fator previdenciário. Ou seja, as empresas que causam mais acidentes, como, por exemplo, a construção civil, minerações, empresas que trabalham com químicos, etc., eles pagam mais INSS. Então, esses empregadores preferem camuflar os seus acidentes para não serem penalizados com um fator previdenciário maior. Ou seja, pagar uma alíquota maior ao INSS. Então, o primeiro socorro do trabalhador deve ser na sua empresa. Se ele não conseguir o socorro na sua empresa, ele deve se dirigir ao seu sindicato. Se ele não conseguir com o seu sindicato, ele pode diretamente se dirigir à Superintendência Regional de Trabalho, antigas delegacias de trabalho, para fazer a sua denúncia e pedir o lançamento da sua CATE. Ou, em último caso, no próprio local onde ele foi socorrido, pedir para o médico lançar a comunicação de acidente de trabalho. E, com base nisso, ele pode procurar um advogado e procurar a Justiça do Trabalho, caso ele não tenha assistência do seu empregador. Falando um pouco, o senhor citou a questão da construção civil. É sempre muito recorrente essa questão do acidente de trabalho ligar direto à construção civil. Mas existem outros setores em que o índice de acidente de trabalho também é alto. A gente viu um pouco na reportagem, mas que setores são esses? Depende de cada estado. No Brasil existe um ranking. Como é que a gente pode setorizar aí esses acidentes de trabalho? As principais notificações, por incrível que pareça, estão na área da saúde. São trabalhadores da área da saúde. Provavelmente porque enfermeiros, assistentes, médicos, pessoas que trabalham na área da saúde, estão conscientes que aquela dorzinha no braço, intermitente, etc., é decorrente do trabalho. Eles têm acesso às notificações, eles são os que mais notificam. No mundo, sim, o segundo ponto no Brasil é a indústria de transformação. Como falou na reportagem, o setor calçadista. Como tem o setor de transformação pesada, transformação leve, é a indústria. Em terceiro lugar está a construção civil. Por incrível que pareça, o Brasil está na contramão do mundo, porque no mundo, 25% de todas as notificações sobre acidente de trabalho repousam na agricultura. Na agricultura, principalmente por causa das péssimas condições do trabalhador do campo, seja no Brasil, seja em outros países. No Brasil, a agricultura representa menos de 2% das notificações, porque é mais um jeitinho brasileiro que o trabalhador rural, por ele não estar legalizado como trabalhador rural, não ter a sua carteira assinada, não se considerar um trabalhador rural, ele não faz a notificação. O empregador rural não é obrigado a fazer a notificação. E o principal, no rural, hoje em dia, que o Brasil é campeão, é uma bomba, relógio, retardada, que está sob a cabeça do trabalhador, que é a questão dos agrotóxicos. O Brasil hoje é campeão mundial no consumo de agrotóxico. Esse agrotóxico não é distribuído sozinho, ele precisa de um trabalhador rural para distribuir esse agrotóxico. E o trabalhador rural, quando distribui o agrotóxico, ele não fica doente como se ele cai, quebra a perna. Ele não fica doente. Ele vai ficar doente daqui a 4 anos, 5 anos, 10 anos. Ele vai ter uma leucemia, ele vai ter um câncer, ele vai ter uma falência do fígado, uma falência do rim, em decorrência de uma atividade que ele exerceu há 5, 10, 15 anos atrás. Não há como, dificilmente, se faz um nexo causal. E isso é a grande preocupação hoje na agricultura nacional. Ok, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta em instantes com o programa Justiça e Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça e Trabalho. Hoje com o tema Acidente de Trabalho, em alusão ao Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. E aqui no estúdio estão o juiz do trabalho, Carlos Alberto Trindade Rebonato e o desembargador Francisco José Gomes da Silva. A gente terminou o bloco anterior falando um pouco do trabalhador rural e a relação dele com essa questão dos acidentes e doenças de trabalho. O programa Trabalho Seguro está trazendo esse ano essa temática do trabalhador rural. O que se pretende fazer para ajudar, auxiliar esse público a entender um pouco mais sobre esse assunto? Pois é, dando sequência à orientação do TST, o TRT-7 e o G37 tirou como meta para o estado do Ceará fazermos cinco seminários discutindo o trabalho rural e o uso do agrotóxico. Então a ideia é fazermos um seminário na cidade de Granja, outro na cidade de Limoeiro do Norte, outro na cidade de Tianguá, outro na região do Crato Juazeiro e outro na cidade de Marcos, pegando Marcos e Acaraú. A ideia é discutir com os trabalhadores rurais o uso dos implementos agrícolas e o uso do agrotóxico. Porque a região rural é a região mais sensível no uso, porque, via de regra, são trabalhadores com pouco estudo, que muitos deles sequer sabem ler, não têm capacidade de entender, de ler os rótulos dos venenos que utilizam. Então a ideia nossa é, nesse seminário, levar técnicos com expertise no assunto para orientar principalmente os trabalhadores rurais no uso desses implementos e desses venenos. Essa falta de informação também acaba fazendo com que eles, na verdade, não compreendam o que é um acidente de trabalho enquanto eles estão suscetíveis a isso. Quer dizer, a falta de educação, a falta de conhecimento leva esses trabalhadores a não saberem dos seus direitos, portanto, não conhecerem a sua cidadania e, portanto, por via de consequência, serem explorados indevidamente por alguns maus empregadores. De que forma a gente pode falar aqui para trabalhadores, patrões, empregados que estão assistindo a gente, de que forma eles podem se prevenir, na verdade, dos acidentes trabalhantes? Sabe a existência do EPI, mas falta um pouco de conscientização por ambas as partes, né? O Brasil, por exemplo, tem uma legislação muito avançada que são as normas do Ministério do Trabalho sobre segurança do trabalho. Todas essas normas, sejam para a construção civil, seja para o trabalho rural, seja para o trabalho indústria, trabalho com máquinas, são todas normas acessíveis, normas fáceis de serem adquiridas e compreendidas. Bem como as empresas, principalmente as empresas maiores, empresas acima de 100 trabalhadores, empresas acima de 500 trabalhadores, elas têm que ter técnicos em segurança do trabalho orientando esses trabalhadores. Então é importante que tanto os trabalhadores passem a seguir essas normas, como os patrões passem a colocar em prática essa orientação, não é isso? Também por conta disso. A prática hoje, porque pela lei, quem é obrigado a exigir do seu trabalhador a utilização e a prevenção é uma obrigação do empregador. Hoje, cada acidente de trabalho reconhecido por um juiz do trabalho, ele é obrigado a mandar essa sentença para a Procuradoria da Fazenda Nacional, onde esse processo será analisado e se o empregador concorreu com esse acidente por culpa, perícia ou negligência, ou até mesmo por dolo, o empregador será obrigado a ressarcir a União, o que a União está gastando com essa pensão, o que a União gastou com dois anos de afastamento, o que a União gastou com o tratamento daquele trabalhador, que são as ações regressivas. Também, por esse motivo, é muito importante que os empregadores também se preocupem com a segurança do seu trabalhador. Se não fazem isso por uma obrigação moral, vão fazer isso por uma obrigação econômica. Ok. Agora, nós vamos conferir o quadro julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. A terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará condenou a empresa Vicunha Teixo a contabilizar como horas trabalhadas o tempo gasto por um empregado para vestir o uniforme e para se alimentar. O funcionário relatou que, em média, gastava por dia 40 minutos para realizar as duas atividades e que esse tempo não era considerado pela empresa como expediente trabalhado. Na visão dos desembargadores, o tempo gasto pelo empregado para trocar o uniforme ou para o consumo da alimentação no estabelecimento da empresa constitui tempo à disposição do empregador e deve ser remunerado como trabalho extraordinário. A empresa vai pagar os 40 minutos excedentes a título de horas extras por dia de trabalho acrescidos de 50% e reflexos sobre férias, décimo terceiro salário, FGTS e multa de 40%. A decisão ainda cabe recurso. As sessões da terceira turma acontecem às segundas-feiras, das 14h às 18h. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas. Os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT, que fica na Avenida Santos Dumont, número 3384, na Aldeota. Obrigada, senhores, pela participação. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Bem, o programa Justiça e Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br E você também pode participar do programa com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail justiçaetrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85-338-894-26. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.